Este é o problema que nós temos que resolver. Determine a área de uma calota esférica definida por x² mais y² mais z² igual a 1 para z maior ou igual a 1 meio. É interessante, antes de tentar resolver o problema, fazer um esboço geométrico da situação que nós temos. Então, aqui nós temos um esboço da calota cuja área nós temos que determinar. Vamos usar coordenadas esféricas para resolver este problema. Então, eu vou desenhar aqui novamente um ponto em coordenadas esféricas. Então, inicialmente aqui vamos colocar os eixos. x, y, z. Um ponto qualquer. Este ângulo com o eixo z que este raio faz, eu vou chamar de θ. Este ângulo que está aqui, desta projeção, a gente chama de φ. E o comprimento deste raio, nós chamamos de r. Então, dá para olhar esta figura aqui e ver o seguinte. Esta projeção que está aqui é simplesmente r seno de θ. A coordenada x, então, é simplesmente obtida projetando r seno de θ na direção do eixo x. Ou seja, está aqui. Então, este comprimento que está aqui agora corresponde a r seno de θ cosseno de φ. Na direção y, nós temos o seguinte. r seno de θ seno de φ. E aqui na direção z, vamos completar aqui o nosso comprimento. Isso aqui vai ser simplesmente r cosseno de θ. Certo? Então, sempre é fácil lembrar que a relação entre coordenadas esféricas e cartesianas é dada por esta expressão. Então, nós podemos caracterizar a superfície da esfera através de um vetor r que depende dos parâmetros θ e φ da seguinte maneira. Então, o raio da esfera é 1, né? Então, este r que aparece aqui é 1. Então, no lugar de x, nós temos simplesmente seno de θ cosseno de φ. No lugar de y, nós temos seno de θ seno de φ. E para z, nós temos simplesmente cosseno de θ. Os vetores tangentes às linhas coordenadas θ e φ são dados por estes vetores aqui. Vamos desenhá-los aqui. Digamos, o r θ e nesta outra direção aqui, perpendicular, r φ. Sendo que r θ e r φ são as derivadas parciais de r com relação a θ e φ, respectivamente. Agora, derivamos parcialmente com relação a φ. Aqui, zero, porque só tem θ. Bom, nós sabemos que o elemento de área é dado pela seguinte expressão. É o módulo do produto vetorial destes vetores tangentes às linhas coordenadas, vezes os infinitesimais de θ de φ. Então, o que nós temos que fazer é calcular este produto vetorial inicialmente. E calculando este determinante, nós obtemos o seguinte. Então, vamos simplificar esta expressão. O que dá para fazer aqui? Vejam. Isso aqui, simplesmente, pode ser reescrito. Vamos colocar cosseno de θ vezes seno de θ em evidência. E aqui a gente tem cosseno quadrado de φ mais seno quadrado de φ, que é igual a 1. Então, o que sobra aqui? Cosseno de θ, seno de θ. Só sobra isso. Certo? E nos outros termos aqui, então, continua... Eu vou colocar aqui o seno em evidência. Seno quadrado de θ em evidência. Então, este aqui é o nosso vetor. Vamos calcular o seu módulo agora. Elevando as componentes ao quadrado e somando, nós obtemos o seguinte. Simplifiquemos esta expressão. Bom, isso aqui, certamente, eu sei que é 1, não é? Então, vai ficar só... Vamos deixar seno ao quadrado em evidência. Então, nós vamos ter aqui seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Obviamente, é 1, não é? Então, isso aqui vai me resultar em seno ao quadrado de θ. Eu só esqueci de... Isso aqui é o quadrado, né? Na verdade, que a gente calculou. Então, o módulo mesmo é a raiz quadrada deste resultado, ou seja, seno de θ. Lembremos como θ varia. O θ está limitado entre zero e π. E o φ, obviamente, de zero até 2π. Então, o seno de θ, como ele está limitado de zero até π, ele é sempre positivo. Então, não preciso colocar módulo aqui. Então, o nosso elemento de área, como é que fica? DS, esse módulo aqui, que é seno de θ, de θ de φ. Então, a área que nós temos que calcular é dada por esta integral. Bom, o φ, nós sabemos que vai de zero até 2π. E o θ? Vai de onde até onde? Bom, para descobrir isso, é interessante desenhar novamente a nossa figura, só que em uma vista que é perpendicular ao eixo x. Então, aqui está a situação. Vejam que θ varia de zero quando o raio coincide com este eixo que está aqui. e vai até um ângulo que eu vou chamar de θ zero quando eu atinjo este ponto aqui da calota. Ou seja, este θ zero corresponde a este limite. Então, como é que a gente determina este θ zero? Bom, basta traçar o triângulo. Vamos desenhar este triângulo. Então, vou desenhar separado aqui, em uma escala um pouquinho maior. O triângulo que corresponde a este ponto extremo aqui. Então, este ângulo aqui vai ser exatamente o nosso ângulo θ zero. Esta altura aqui a gente sabe que é 1 meio, porque a calota é definida deste modo. Este comprimento que está aqui é o raio, que vale 1. Olhando para esta figura aqui, nós sabemos que, nós vemos que cosseno de θ zero é cateto adjacente, que é 1 meio, dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, θ zero é o arco cujo cosseno é 1 meio. E qual é o arco cujo cosseno é 1 meio? Nós sabemos que é π sobre 3. Então, o nosso θ aqui vai de zero até π sobre 3. Vamos calcular esta integral, então. A integral em φ é fácil, vai dar só 2π. E agora a integral, 2π. A integral de seno é menos cosseno. Então, menos cosseno de θ calculado entre zero e π sobre 3. Agora resulta em 2π vezes cosseno de zero menos cosseno de π sobre 3. que é 2π vezes 1 menos cosseno de π sobre 3 é 1 meio. De modo que isso aqui dá 1 meio vezes 2 e o resultado é π unidades de área.